A EMATER, a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural e a Singenta apresentaram os resultados do projeto de apoio emergencial aos produtores de leite na Expo Inter 2021. O evento contou com a participação da secretária Silvana Kovat e do chefe de gabinete da secretaria, Erli Teixeira, e do presidente da EMATER, Edmilson Pelizzari. Os resultados foram apresentados pelo diretor técnico da EMATER, Alencar Rugeri, e pelo analista agropecuário e florestal da secretaria, Valdomiro Ras. Dentro das ações que a extensão rural tem na área social, ambiental e econômica, essa veio com um caráter social, mas que teve um reflexo econômico bastante importante. Então, as ações que a EMATER faz, onde envolve a área social, é fundamental. Uma ação social é fundamental. Assim como o exemplo de parcerias. A extensão rural vive de compor parcerias. Tanto é que é um processo educativo e as parcerias também têm esse sentido. E aí a Singenta, a Secretaria da Agricultura, do Estado, os municípios, todos envolvidos, nós tivemos a possibilidade da distribuição disso para um público que tem lá uma produção de leite, que tinha produção de leite em um determinado volume, e isso fez com que a gente atingisse os produtores com excelente resultado. Então, aqui, eu posso dizer que foi uma ação social com um belo resultado econômico, onde envolveu diversas parcerias. E a Singenta foi, digamos, quem possibilitou essa ação de um caráter social que envolveu todas as outras, os outros elos de produção. Esse trabalho de parceria com a Singenta aqui no Estado do Rio Grande do Sul, ele foi de extrema importância naquele momento, que além da pandemia que a gente estava vivendo, teve aquele grande evento da questão da estiagem. Então, a gente precisava estabelecer alguma coisa de socorro aos nossos produtores do Estado do Rio Grande do Sul, e principalmente aqueles produtores que trabalham na bacia leiteira do Estado do Rio Grande do Sul, que simplesmente perderam tudo o que tinham plantado de milho, tanto para a produção da silagem ou também na produção de milho-grão, e a gente precisava, de alguma forma, socorrê-los. E aonde, então, a Singenta, sabendo dessa dificuldade que a gente estava enfrentando no Estado do Rio Grande do Sul, nos ofereceu um apoio, um suporte, para que a gente pudesse socorrer esses produtores. Então, eles vieram com a proposta de fazer uma doação, então, de 20 mil sacas de sementes de milho, para que a gente pudesse fazer esse atendimento. Foi um momento de muita atividade, um momento que a gente precisava, de fato, contar com todo o suporte da nossa EMATER e também dos colegas da Secretaria da Agricultura, para a gente poder montar todo esse processo, toda essa logística, de fazer a entrega da semente lá na propriedade desses produtores. E os resultados, a gente viu agora, com a apresentação do nosso diretor técnico da EMATER, do Alecar, que foram fantásticos. Deus também nos beneficiou, no momento que a semente de milho chegou na propriedade, voltaram as chuvas, e foi possível, então, a gente ter uma produção significativa com essa semente que foi doada pela Singenta.